Pai, pai! Fala, meu filho. O filho do senhor sempre fala que eu tenho que ser corintiano, hein, pai? Porque o Corinthians é o melhor time do mundo, filho, é o timão! Mas o Corinthians só foi rebaixado pra segunda divisão, e o apelido timão não é porque o símbolo do Corinthians é um timão de navio, hein, pai? Bem, é verdade, mas nós somos rebaixados por causa de uma parceria com um fundo de investimentos chamado NSI, que desgraçou o Corinthians, meu filho. Ah, mas pai, não foi a ZMF que comprou o Tevez, o STJD e o Márcio Rezinha de Frentes pra garantir o título nacional em 2005, pai? É, foi, mas depois... Mas não importa, meu filho. Nós somos a maior torcida de São Paulo e a segunda maior do Brasil. Ah, isso é legal, né, pai? Mas a Índia e a China são os países mais populosos do mundo e nunca ganharam uma Copa, né, pai? E a Itália, que é um país pequeno e com menos torcida, já tem quatro mundiais, né, pai? É, 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 filho, tá certo, tá certo, filho, tá certo, tá certo, pô. Ah, calma, pai, você tá bofa só porque o Corinthians não é nada disso que o senhor pensava, né, pai? Para com isso, filho, nós já fomos campeões mundiais! Ah, sério, pai? Quando? Em 2000! Que legal! Então nós também ganhamos a Libertadores de 99, né, pai? Não, na verdade, quem ganhou a Libertadores de 99 foi o Palmeiras. É, tu não sabe que nós nunca ganhamos uma Libertadores em mais de 90 anos de história? Mas então por que o Corinthians jogou esse Mundial de 2000, pai? É, é que nós fomos convidados para jogar porque ganhamos o Brasileirão de 98 e tínhamos o apoio de um grupo de investidores estrangeiros que precisava colocar o Corinthians lá. E o Vasco ganhou a Libertadores de 98 e também foi chamado, entendeu? Ah, entendi. Então na Europa chamaram o campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 98, pai? Sim, mas também chamaram o Manchester que venceu a Liga em 99. Ah, então por que não chamaram o Palmeiras? O campeão sul-americano de 99 não foi. O campeão do Corinthians, que nunca passou de uma semifinal de... Não sei, meu filho, não sei, mas que merda, pai. Para com isso. Então o Espanhol não foi sério, né, pai? Não teve critérios para a escolha dos clubes, mas o Corinthians ganhou do Mancha sem ir do Real Madrid, né, pai? Não, na verdade ganhamos o perigoso Racha Caçablanca. Um gol roubado, então a bola não entrou. Empatamos com o Real Madrid no Morumbi e graças ao Amelka que perdeu um pênalti, depois goleamos o poderoso Al Nasser por 2 a 0. E no final nós ganhamos de quem, pai? É, na verdade nós não ganhamos, né, filho? Nós empatamos 0 a 0 com o Vasco no Maracanã e nós ganhamos no pênalti. Ah, e quem foi o melhor corintiano que fez o gol metido, meu pai? Ninguém, na verdade o Edmundo chutou para fora e nós ganhamos, entendeu? Ah, mas esse ano comemoramos 30 anos no título de 77. Que campeonato é esse? Foi tão importante. Foi o Campeonato Paulista. Saímos de uma feira de 22 anos sem título com gol do Basílio contra a fantástica Ponte Preta do 77. Mas não foi nesse jogo que o Rui Rey, artilheiro da Ponte, se vendeu e foi expulso logo no começo do jogo para não fazer gols e assim ajudou o Corinthians, pai? Foi, seu filho da puta, não é daí? Pai, pai, esse ano o São Paulo completou 30 anos no primeiro título brasileiro que conquistou e ao invés da festa em camisa comemorativa ganhou mais um. E agora eles são pênalti, pai. Fodas em São Paulo, filho, fodas? Eles são bambis, bambis. O Rick, bambi, sabe? Mas eles me dizem que são pênalti brasileiro, triga libertadores e triga o mundo. É verdade, pai? É, é verdade, meu filho, é verdade. Ah, é verdade também que se não fosse um tal de grafite atacante de São Paulo, nós estaríamos na segunda divisão do Paulgestão também, pai? Você não quer falar de Fórmula 1, meu filho? Fala com a força. Ah, o Rubinho é corintiano, né, pai? Puta que pariu! O Rubinho é corintiano, o melhor piloto brasileiro da atualidade, Felipe Massa, era São Paulino. É? Vamos falar de futebol mesmo, né, pai? Não, calma lá, calma um pouquinho. O Senna, a Ayrton Senna era corintiano, aquele. Corintiano, Senna. É, me contaram também que como corintiano ele não aguentou em 93 mil São Paulo contra o Bia Mundial, o Palmeiras saia da fila em cima do Corinthians, aí torceu para o grande, andava, torceu para esse time e enfiou o carro no muro. É isso, né, pai? Não, 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 não. Calma, pai, calma. Vamos passear, me leva lá na estádia do Corinthians, me leva? Nós não temos estádio, pai. Vai ser machaca, é, quem te apelidou de fazendinha. É isso que a gente tem. Chega, pai, chega, se não dá. Nós não temos estádio, não temos time. Nosso título mais comemorado é o palestão roubado. O nosso máximo título brasileiro foi mais roubado ainda. Nós somos o único time grande da capital polista que não tem revestadores. A nossa torcida é a segunda do país e de nada adiantou. A torcida do São Caetano é o mesmo que a memória já viu o time mais final de revestadores. O nosso torcido mundial é uma fraude. O maior ídolo da nossa torcida do século XXI é argentino. Nós estamos na segunda divisão e tu ainda quer crescer em maridiano, pai? Que é o fã da rau, pai? Posso fazer mais uma pergunta, pai? Pode, meu filho. Pode fazer sim, meu filho. Pai, que time torce aquele filhão da puta, aquele presidente Lula aí? Que é ruim, 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 que é ruim. Que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é ruim.